Eu tive dois choques, um com a morte das pessoas nos Estados Unidos, uma coisa extremamente bárbara que nós ficamos assim, boquiabertos, as pessoas morrem em todos os lugares, nós sabemos, mas o problema é você estar numa boate que, enfim, uma boate de extrema tolerância, de um ambiente extremamente de paz, aí entra uma pessoa atirando em todo mundo, enfim, isso é uma loucura, esse foi o choque, o segundo choque que eu levei foi da maneira como articulistas, inclusive alguns que se dizem até colegas, porque sustentam o diploma de filosofia, analisando, falando do caso, duas grandes tendências extremamente terríveis apareceram, alguns simplesmente usando de palavras, palavras de ordem, que é para encerrar a discussão. Então o sujeito faz aquilo que a Hannah Hart dizia que o Eichmann fazia, e que todos nós fazemos um pouco, que é você não pensar, você usa determinadas palavras que faz com que você encerre o assunto, dê uma explicação e possa passar para o outro fato. Então ela falou que o Eichmann era não um gênio do mal, mas ele era, na verdade, um medíocre, ele fazia isso para tudo. Nós banalizamos o mal, e banalizamos tudo, o mal é uma coisa a mais que nós banalizamos através de palavrinhas, você vê aí e diz assim, ah, homofobia, pronto, é homofobia, já sei o que é, agora passa para frente. Ah, é terrorismo americano, terrorismo do Estado Islã, ah, então já sei o que é, agora passa para frente. Então esse tipo de atitude, que é a atitude da manchete, do noticiário, contamina, inclusive os articulistas dos jornais, e contamina os professores e os filósofos, e o filósofo que é para pensar, passa a ser também aquele que não pensa e contribui nas redes sociais para ampliar esse tipo de não pensamento. Bem, isso é chocante, isso também é chocante, porque é um sinal terrível da generalização daquilo que o Eichmann quer, e que a Hannah Arendt denunciou, e perdeu seus amigos, porque os amigos judeus dela também estavam fazendo a mesma coisa. Eles queriam dizer, Eichmann é um monstro, gênio do mal, ponto, e passa para frente. Tudo muito interessante de, eu não penso porque pensar dói, pensar requer esforço, pensar requer ter consciência, e portanto se pôr dentro do problema, e se perguntar, inclusive, o que eu faria se fosse comigo, o que eu fiz para que isso não acontecesse, etc, etc. Pois bem, essa é uma tendência chocante. A outra tendência chocante de análise é aquela partidária, é aquela que você não está nem preocupado com aquilo que os universalistas estão, ou aquilo que os nominalistas estão, porque a gente sempre diz, o nominalista bate no pecador para deixar o pecado de lado, e o universalista bate no pecado para deixar o pecador de lado. Agora, esquerda e direita não fazem isso, elas estão para além dessa dualidade filosófica, ou para quem? Porque na verdade o que elas querem é encontrar um culpado, ou encontrar a culpa, contanto que o culpado e a culpa estejam na posição oposta da delas. Então é incrível a análise do tipo assim, não falem que isso é homofobia porque isso é um problema tal, não falem que isso é um problema tal porque é tal, ou seja, sempre lembrando que o do lado de lá, o adversário político é que tem a culpa, ou a doutrina política que se quer combater é que tem a culpa, e com isso o fato se torna também novamente banal, é um outro caminho da banalização, porque feito isso, pôs a culpa no adversário, passa para frente. Vamos ao outro fato, vamos a outra manchete. Nos dois casos, a análise é perversa, foge da filosofia como o diabo foge da cruz, e infelizmente há até filósofos metidos nisso e ensinando estudantes a agir assim. Não, não, breque isso, pare isso, e comece a tomar essas questões como questões complexas, que merecem várias perspectivas, e não uma só, mas que merecem mais, busca de causas, principalmente busca de ouvir pessoas que estavam na linha correta de prever esses acontecimentos. Por exemplo, este era o já sei lá qual discurso do Obama, onde ele prevê a ampliatura desses massacres, e onde ele diz claramente que os estudos americanos mostram que um dos primeiros problemas aí é a facilidade da compra de armas, não é de qualquer arma, facilidade de compra de armas deste tipo, armas de destruição rápida de muitas pessoas, e isto emperra na indústria de armas, isto emperra num conceito de liberdade americano, por incrível que pareça, então por isso você tem aí que lidar com questões mais complexas, porque também não é dizer a indústria é culpada, e também não é dizer a liberdade é culpada, mas entender em que medida a posse de arma nos Estados Unidos está casada com uma noção de liberdade que pertence à essência da tradição americana, e por isso é difícil de você conseguir entrar nessa seara e dizer, olha, nós precisamos tomar tais e tais medidas, e não olhá-las pela perspectiva de que ela rouba a liberdade, mas olhá-las pela perspectiva de que ela talvez dê mais liberdade, ou seja, a liberdade de segurança de estarmos na rua, e assim você vai fazendo uma análise a partir da perspectiva que apontou antecipadamente para o fato, e nesse caso o Obama aí tem um peso de análise bastante grande, mas não só, volto a dizer, não é falar isso e passar para frente, é pensar, é refletir, trazer novas causas, trazer novas perspectivas, esse remoer que a filosofia faz com que nós possamos efetivamente captar o problema no pensamento, e é isso que os articulistas de hoje não fazem, e muitos, até professores de filosofia, não querem fazer, ou pela via da banalização simples, ou pela via da banalização via pensamento partidário, é isso.